O desafio agora dos bancos de sangue de todo o Brasil é trazer de volta o doador que se afastou por causa da pandemia. Era o caso da Juliana que voltou a doar pela primeira vez depois de quase dois anos. Como eu já tinha um tempo que eu já queria vir doar, eu aproveitei a oportunidade para ajudar. Em Goiás, a quantidade de bolsas é 40% menor do que o ideal. O problema é mais grave ainda com o sangue de fator RH negativo. Os doadores sumiram e a demanda aumentou. Os casos oncológicos continuam em tratamento, um parto complicado. E agora a gente tem a dengue junto. Nós temos a própria influenza ou covid nas suas complicações. Pode terminar em uma transfusão sanguínea. É um período que a população viaja mais. Então nós aumentamos os acidentes nas rodovias. Então aumenta sim a distribuição de hemocomponentes. E infelizmente nesse momento com redução de coleta. Desde o começo da pandemia, a pessoa que tinha se contaminado com o coronavírus só podia doar sangue 30 dias depois de curado. Isso diminuiu muito a quantidade de possíveis doadores. Principalmente agora com a variante Ômicron, que tem um rápido poder de contágio. A novidade é que já estão valendo as novas regras definidas pelo Ministério da Saúde. Uma portaria reduz para 10 dias após a recuperação o prazo para quem teve covid. Quem se contaminou, mas ficou assintomático, pode doar sangue 10 dias depois do diagnóstico positivo. O prazo reduz para 7 dias para quem teve apenas contato com o caso confirmado. A mudança nas regras foi a pedido dos hemocentros de todo o Brasil. O vírus do covid não é transmissível pela transfusão sanguínea. E essas medidas são medidas que garantem a segurança tanto do doador quanto do receptor. Luiz Henrique é doador frequente de sangue e acabou de testar positivo. Agora vai poder doar sangue novamente antes do previsto. Agora vou ter que esperar um pouquinho porque eu testei positivo, recebi agora a alta essa semana. E agora tenho que esperar um prazo para poder realizar a doação de sangue. Mas eu não vejo a hora para poder fazer.